E aí galera, tu, Barão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, último dia na terra, galera, é o seguinte, hoje nós vamos testar o explosivo aqui, C4, vamos na casa dos boot, aí vamos invadir com tudo e vamos testar pra ver como funciona essa parada aí, tá galera? Eu não sei como funciona, mas nós vamos fazer o teste aqui junto aí, galera, e vamos ver como é que fica, se é a explosão total mesmo, se a gente morre, se a gente tem que ficar perto, tem que sair correndo, se não vai dar pra ver no mapa, coisa de doido. Então galera, eu gostaria de pedir pra vocês aqui nesse vídeo, uma meta de 1.500 likes, vocês estão atingindo sempre 1.500 likes, cara, eu tô feliz demais, vocês estão mitando, muito obrigado de coração, beleza? Tô pedindo 1.500 likes, vocês estão vendo com 1.500 likes, 2.000 likes, tá galera? Se inscreve no canal se você não é inscrito, valeu? E marca o sininho. Vamos partir com tudo aqui, galera, tô com sede, vamos beber uma água aqui, vamos beber logo duas águas aqui, ó, vamos comer uma paradinha aqui pra gente poder ficar full ali, beleza? Show de bola, vamos pegar nossa moto, olha aí, os explosivos aí, galera, ó, os explosivos aí, nós vamos botar um dirigir aqui e nós vamos aqui, rapidinho aqui, na verdade nós vamos lá no final, lá embaixo, cara, Vamos invadir a... aquela área gelada lá e vamos explodir aquela parada lá do... do camarada lá, galera. Vamos botar um dirigir aqui, vamos explodir lá em cima, lá, e vamos que vamos, tá galera? Vamos que vamos, colocar uma explosão lá naquela... área separada do meio do nada lá, galera. Aquela área ali não é gelada não, mas tá pertinho ali, ó, galera, tá pertinho ali, fica meio confuso ali, entendeu? Você fica gelado ali e depois eu vou na pedreira, hein, galera, vou na pedreira, que eu quero buscar, entendeu? Eu quero buscar... como é que se diz? Quero buscar C4 lá na pedreira. Na floresta nível 3 eu não consegui, vamos ver se eu consigo na pedreira, tá, galera? Então vamos lá, vamos lá, pá, 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 pá. Chegamos aqui, a motoca do camarada aqui da caveira, boladona, galera. Olha isso, ó, boladona, já tem uma paradinha aí pra gente poder pegar uns combustível aqui, show. Bota aqui de combustível aqui, show de bola. Vamos ver o carrinho dele aí, ó, como é que tá o carrinho dele aí, ó. Eu ouvia falar que assim, cadê a barra de rolagem ali do carrinho? Não tá aparecendo, pá, não tem nada no carrinho dele, beleza, show de bola. Vamos ver aqui, hein, galera, vamos colocar aqui, ó, aqui nessa parada aqui. Vamos colocar e vamos ver que... Essa aqui não dá pra invadir, tá, galera? Essa daqui não dá pra invadir, não tem jeito, é de ferro, beleza? Então vamos colocar um C4 aqui, galera, vamos colocar um... Um C4 aqui, cadê? A gente tem que ir pelo cantinho aqui, será? Vamos lá, vamos lá. Opa, 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 opa. Cadê? Eu tenho que pegar o C4 lá na... Na mochila lá, galera, vamos pegar o C4 na mochila lá. Tá na nossa moto, beleza? Vamos colocar aqui. Eu não sei como é que a gente vai usar essa porcaria aqui, galera. Não sei mesmo. Vamos colocar aqui, C4 aqui, ó. Cadê? Não dá pra colocar, tem que colocar aqui. Não dá. Tem que colocar aqui. Também não dá, galera. O que é isso aqui? Será que aqui não dá pra botar C4? Parada estranha é essa, rapaz? Tamo fedendo aqui, galera. Ué, aqui não dá pra colocar o C4 aqui nessa parada aqui, por quê? Vamos lá, vamos lá. Aquele eu sei que não dá. Cadê? Deixa eu pegar outro C4 lá, galera. Porque de repente... Sei lá. Vamos pegar. Vamos ficar lá com os dois C4 aqui. Beleza. Show de bola. Vamos lá, galera. Não sei usar essa porcaria. Será que é isso? Cadê, parceiro? Joga aqui, joga aqui. Só tem lixeira. E olha lá, galera. Como é que utiliza o C4 nessa desgraça, cara? Cadê? Pega aí, ó. Ah, porra. Não tem bagulho pra tomar um banho aqui? Tinha que ter um bagulho pra tomar um banho aqui. Um chuveirinho aqui pra tomar um banho, né, galera? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza. Vamos voltar ali, galera. Não consegui explodir aqui. Estranho. Tá bugado. Vamos ver aqui, vamos ver aqui, ó. Aqui também não, pá. Vamos ver essa parede aqui, ó. Tá destruída, né, galera? Vamos apertar aqui. Vamos ver se tem coisa boa pra gente aqui, né, galera? Resetou, mas... Ficou aquele item mesmo que a gente não estava usando, tá, galera? Ó, essas paradas aqui. Vamos pegar. Vamos pegar essa parada toda aqui, galera. Vamos pegar a fruta. Beleza, show de bola. Vou fazer o seguinte, galera. Depois eu volto aqui. Eu vou lá pra outra base lá. Entendeu? Vou pra outra base lá embaixo, lá. Porra, só fez eu gastar combustível aqui. Vamos botar um encher aqui, beleza, show. Vamos botar um dirigir aqui. Eu vou pra base lá perto da nossa caixanga lá, galera. E vamos ver se a gente consegue alguma coisa, tá? Então, galera, chegamos na base aqui de outro boot aqui, ó. Vamos lá, vamos botar um explosivo aqui. Vamos guardar esse explosivo aqui. Vamos levar só um. Beleza, vamos dar a volta aqui, tá? Tá aqui, uma paradinha aqui, ó. Aqui dá pra gente colocar o explosivo aqui. Só que aqui a gente não enxerga porra nenhuma. Opa, sai fora, parceiro. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui tem um baúzinho. Vamos ver se tem moto. Aqui tem moto. Vamos ver se tem coisa pra gente pegar aqui. Opa, tem duas garrafinhas vazias aqui. Vamos enxer, parceiro. Toma aí, ó. Toma aí. Toma aí, parceiro. Toma aí. Fica pra tu. Vamos lá, galera. Vamos testar esse explosivo aqui, galera. Tomara que dê pra porra gravar, hein, galera. Tomara que dê pra gravar. Como é que faz? Caraca, mete o pé. Olha isso, galera. Caraca, moleque. Caraca, o bagulho é louco. É louco, é louco. Porra, pena que... Galera, pena que não deu pra... Não deu pra... Cadê? Vamos colocar aqui a atadura aqui. Caraca, muito doido, malandro. Muito doido mesmo. Vamos pegar aqui, ó. Vamos ficar full ali. Show de bola que a gente vai fazer agora, galera. Vamos partir pro nosso farm ali, tá, galera? Vamos farmar tudo que tem direito ali na pedreira nível 3. Chegamos aqui, ó. Na pedreira nível 3, tá, galera? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos pegar um negócio de frutinho aqui. Galera, eu vou partir com tudo pra dentro. Por quê, galera? Eu já tô fedendo. Eu já tô fedendo. Então já vai pegar esse otário aqui, ó. Uma, duas. Dá a voltinha nele aqui, ó. Uma, duas. Beleza, já vamos com tudo aqui fedendo pra cima dele aqui, ó. Beleza, show de bola, pá. Opa, opa. Tem um candanga ali. Eu pensei que tava perto do final, galera. Pensei que tava perto do final ali. Vamos lá. Aquele zumbi otário ali a gente vai deixando, tá, galera? Aí, apareceu um... O que tu acha de cuspir na gente, cara? Porcão. Toma aí, parceiro. Vamos lá na nossa estratégia, que a nossa estratégia é insana demais, cara. Nossa estratégia é insana demais, beleza. Ih, apocada, cuspiu de longe, cara. Que isso? Porra, que irado com isso, mano. Ah, me enganou, galera. Me enganou. Agora não tem jeito. Tá vendo geral de uma vez aqui. Beleza, show. Tapeca todo mundo aí. Vamos ter que gastar. Tá duro aqui, galera. Não tem jeito. Beleza. Caiu aqui. Vamos, 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 vamos. Vamos comer uma frutinha aqui. Vamos comer a cenoura, galera. Vamos comer a cenoura aqui. Vamos lá. Vamos lá pra meiuca lá. A gente já vai abrindo os caixotes, né, galera? A gente já vai abrindo os caixotes. Caraca. O mapa tá gigante, hein, galera? O mapa tá gigante. Ali, ó. Veio um ali, ó. Beleza. Vamos lá, vamos lá. A gente... Pelo menos não perde sangue pra ele, né, galera? Se a gente ficar desviando assim, ó. Veio o grandalhão ali. Beleza. Veio o grandalhão. Vamos cair na porrada aqui com ele aqui. Tá maneiro. Vamos lá. Nossa roupa vai quebrar. Nossa roupa vai quebrar. Eu não posso tomar esse expulho, cara. Nossa roupa não. Nossa arma, né, galera? Nossa arma vai quebrar aqui. Pega o facão logo aqui, ó. Arranca o braço dele logo na vez, pô. Arranca o braço dele de uma vez logo. Pra poder parar de graça. E vamos lá. Vamos me invadindo aqui com tudo aqui, galera. Vamos me invadindo com tudo aqui. Já tem um caixote ali. O grandão viu a gente, hein, galera? O grandão viu a gente. A porrada vai comer aqui, então. Só de facão mesmo, beleza? Aí outra história, né? O facão é outra história, né, galera? Beleza. Mais uma vez a gente arranca o grupo dele. Arranca umas pernas. Porque aqui o tubarão é carne de pescoço. Vamos ver se vai vir uma paradinha maneira pra gente aí. Vamos comer a cenoura aqui. Beleza. Vem um cartãozinho aqui. Veio água. Beleza. Depois a gente pega essas paradas aqui, tá, galera? Depois a gente pega essas paradas aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem caixote aqui, ó, galera. Tem caixote aqui pertinho da gente. Vamos abrir aqui. Tem outro caixotinho ali. Ih, apá. Vê o boot, galera. Vê o boot. Ah lá. Tinha que matar ele também, ó. Ó, ó, ó. Ó que covardia. Tá vendo a safadeza? Tá vendo a safadeza? Vou comer a fruta, a cenoura aqui. Beleza. Vamos ver o que ele tem pra gente aí. Tem kit, pá. Beleza. Show de bola, pá. Vamos pegar essa roupa dele aqui, ó. Vamos pegar a pá dele também. E essa comida aqui, beleza? Só isso aí tá bom. Isso aí tá bom. Beleza. Show. Vamos lá, vamos lá. Vamos abrir esse caixote aqui, galera. É, moleque. Caxotinho pro papai. Tem outro caixote ali, galera. Tem outro caixote ali. Que isso, moleque? Uh! 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 Veio uma espingarda usada aqui, mas veio uma espingarda, galera. Beleza. Pega aí. Vamos abrir aí, galera. Vamos abrir. Quem sabe, né, galera? Quem sabe vem o... A paradinha pra gente aí. Não veio. Não veio, galera. Não veio. O que tá acontecendo, galera? Vem explosivo pro papai. Já gastei um explosivo ali. Beleza. Show de bola. Vamos matar esse lobo mau aqui. Beleza. Vamos matar esse zumbi aqui, galera. Aquele ali não dá pra pegar por trás, cara. Infelizmente não dá pra pegar por trás. Não sei se a gente abriu todos os caixotes, mas pra isso nós vamos ter que matar tudo. Toma. Pula, parceiro. Pula. Pula, boneca. E olha lá, safado. Safado. Dei por trás. Papai, malandro. Esfaqueia ele, tuba. Moleque. Come aí, parceiro. Come aí. Come aí. Vamos lá. Vamos encher a vida aqui que a gente precisa. Vamos ver a roupa dele. Uma roupa também. Vou cair. Essa pá aqui tá maneira. Essa pá aqui tá maneira. Vamos ver aqui. Depois a gente joga essas paradas fora, tá, galera? Caraca, vocês viram a explosão do... Do bagulho, malandro? Sinistro, hein, cara? Sinistro mesmo. Vamos por aqui. Caramba, os caixotes estavam todos lá, cara. Show. Pensei que eu tinha matado ele ali, galera. Ih, vem, gordão. Vem. O facão é top demais, cara. Eu curto demais o facão. O facão é ligeiro. Mais uma. Show. Come aí, ó. Come aí. Dois cenouras aí, beleza? 88. Vamos pegar logo esse candango aqui, ó. Vamos pegar logo esse candango aqui, ó. Show. Já arrancamos com o cruco dele. Ó, tem outro cachotinho. Tem outro cachotinho aqui que a gente não abriu. Vamos ver se aqui, galera. Vamos ver se a gente tá com sorte agora. Se vai aparecer o explosivo aqui pra gente, tá, galera? Vamos ver. Não apareceu porcaria nenhuma, galera. Não apareceu. Será que essa porra é verdade? Será que os caras lá não estão de... De mentira, cara? Sei lá, galera. Sei lá, hein. Deixa no comentário aqui conseguir o explosivo aí na pedreira nível 3 ou na floresta nível 3, tá, galera? Deixa no comentário aí, valeu? Então vamos lá, vamos lá. Vamos invadindo aqui com tudo aqui, beleza? Show de bola. Os cachotinhos aqui já tá abertos, né? Esse aqui tá aberto. Vamos ver se tem mais coisa pra abrir lá. E nós vamos tranquilamente aqui, ó. Esse aqui tá aberto. Tá aberto, beleza. Tá aberto aqui também, ó. Tá aberta a mochila? Tá aberta a mochila. Tranquilo. Vamos descendo aqui. Ó, tem mais zumbi pra cá, galera. Tem mais zumbi pra cá, cara. Que isso, rapaz? Tanto zumbi é esse, galera? Tanto zumbi é esse? Ó, tem mais aqui, filhote. Beleza, show. É, galera. Infelizmente não tem. Vamos bater a nossa moto lá. E eu vou encerrar o vídeo, valeu? Espero que vocês tenham gostado aí da explosão. Tamo junto. Abração. Fernanda. Fui. E... 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 Obrigado.